Ah, Bela, Bela, vem nessa água, ela tá muito boa! Bela, Bela, Bela... Eu estou relaxando no sol! Bela, vem que a água tá muito boa! Você veio pra praia pra ficar relaxando no... Nem no sol você tá, tá tampado você aí, ó! É que eu preciso pegar uma corzinha pra você parar de falar que eu tenho cor de areia! É mesmo, eu não tinha... Eu achei que você tava aqui! Você é muito idiota! Ó, encosta a cabeça no meu ombro e me dá uma testada igual a Larissa e Manoela! Para com isso! Chefe, a gente pode brincar de vôlei! Não, eu não quero brincar de vôlei não! O que tem aqui? O quê? Tem uma placa, não tire foto da tartaruga! Que tartaruga! Ela tá lá dentro! Ela deve estar escondida! Cadê ela? Não tô vendo tartaruga nenhuma! Tartaruga! Tartaruga! Chama ela, faz a dança da tartaruga! Tartaruga! Ei! Eu acho que ela tá ali de dentro! Ela tá lá no fogo! Vai daí! Ei, vai, vai! Chama ela! Tartaruga, aparece! Aparece! Ela tá lá! Ela apareceu! É a Bela! Você tá batendo na tartaruga! Não tire foto da tartaruga! Tira foto pra mim! Você tá doido? Você não tá vendo que é proibido tirar fotos? É Bela, tira uma foto aparecendo na selfie! Porque deve ser uma selfie maneira, tá ligado? Ai, meu Deus! Deixa eu descer aqui! Mas você é doido! Vai logo! Deixa eu ver se eu não tenho ninguém olhando! Ai, ai, tira, 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 tira! Um, dois, três e... Ei! Ai, você me bateu com o clique da máquina! Agora a gente tem uma foto com a dona tartaruga! A dona tartaruga! Eu tô vendo uma sombra estranha atrás de mim! Olha pra trás, Bela! O que o senhor quer? Vocês estão presos! A gente tá preso, mas por quê? Porque vocês tiraram foto com a tartaruga! Não, não, não! É, é, mas... Olha só! Eu não fiz nada! Foi só ele! Você vai deixar só! Bela, mas de nós dois tiramos foto! Você disse a palavra proibida! Eu não fiz nada! Falei a palavra proibida! Pera aí! Ai, meu Deus! Tem outra placa aqui! Tem outra placa, meu Deus! A gente não leu! Proibido dizer eu não fiz nada! Mas que tipo de praia é essa que eu não posso dizer não fiz nada? Eu não posso tirar foto com a tartaruga presa numa cela! Juntem as mãos que eu vou algemar vocês! Ah, vai colocar as algemas! Tá bom! Tome os braços! Ai, tira a gente daqui! Aquilo que a gente fez não foi crime, Bela! A gente só tirou foto num lugar que não podia! E a Bela só falou aquela coisinha pra ele e ele já prendeu ela! Ele é muito sem vergonha, aquele policial! A gente tá com um foragido aqui atrás da gente! Só que esse criminoso de verdade! Você é criminoso de verdade, moço? Ai, meu Deus! Ele tá falando... Eu falo vilerajano! Vilerajano? Que língua é essa? É a língua dos villagers! Você não sabia? Bom, tá! O que crime que ele cometeu, Bela? Ai, meu Deus! O que crime que ele cometeu? Ele falou... Vem aqui no cantinho! O que ele falou? Ele falou que foi preso por uma coisa... River, você não vai querer saber o que é! Ele vai querer assassinar a gente! Não, eu vou perguntar! Eu quero saber do que é que você foi preso! O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Ele foi preso... Por que correu de cueca na rua? Você! Bela, ele tá traindo você! Sai daí! Sai daí! Sai daqui, seu louco da cueca! Tá, como que a gente pode... A gente tem que arrumar algum jeito de sair daqui pra falar com o nosso advogado, se não alguma coisa, Bela! A gente tem que sair daqui! E eles tiraram o meu celular! Eu nem posso ligar pra minha... É, claro que eles vão te dar o seu celular, né? Você acha que vai ficar presa pra ficar com o celular? Mas eu conheço gente presa que tem celular! Eles já até ligaram pra mim! O que você tá falando? A gente tá tendo uma conversa de casal, tá bom? Bicho! Peraí! O que? Repete! Aham! Entendi! Entendi! Aham! Você não vai... Que sensação mais ruim! Ele falando, você falando e eu não tô entendendo nada! É porque eu sou... Trelini! Hum, tá, tá, tá! Eu falo... O que que ele disse, Bela? É, então... Ele falou assim que tem um jeito de sair daqui! Ah, como? Como? O único jeito de sair daqui é quando cumprir toda a pena e sair fora dessa prisão! Mas não é isso que ele falou! Ele falou que dentro do tanque sagrado tem uma arma! Deve ser esse que ele tá falando, né? Só tem esse tanque aqui! Quã? 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 O que que tem aqui? Deixa eu... Opa! 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 Refresca a bundinha nesse tanquinho! Refresca a bundinha! Não liga pra ele não, tá bom? Ele é assim... Tá! Eu tô aqui dentro e não tem nada nesse tanque! E se isso for xixi? Pera! Deixa eu tentar entrar! Tenta, tenta, tenta! Dá licença! Talvez eu consiga! Tá, mas eu não consegui! Ela vai conseguir! Tem que sentar! Senta dentro do tanque! Ai, pera! Eu vou sentar! Vai molhar todo o bumbum! Ela vai molhar todo o bumbum! Eu achei uma coisa! Que que é isso? É uma... Como que é o nome? Machado? Não! Picareta! Picareta! Ah! É igual do carnaval! Pera! Calma! Escondi isso! Escondi isso! Se um policial vir aqui e ver você com esse negócio... Steve! Eu acho que vai ter festa de carnaval aqui! Carnaval! É licareta! Aquele outro negócio é uma festa nada a ver! Eu achei que era picareta! Tá, mas o que a gente vai ficar com essa picareta? Como que a gente vai fugir daqui? Como que a gente vai fugir daqui? Ah, ele falou que debaixo do santo tem a solução! Que santo? Quem é santo aqui, doido? Você é santo? Ele tá parecendo um santo, Bela! Se você olhar bem pra ele... Sai daí! Sai daí! Sai daí, moço! Sai daí! A picareta! Vai, você usa! Bela, tira ele daí! Oh, senhor santo! Dá licença! Vem aqui, vem! Vem aqui comigo, vem! Ele quer ficar no cantinho! Como que você quer que a gente fuja se você não... Ah, pera aí! Ai, santo! Vem aqui, santo! Ah! Ele caiu! Tem um negócio lá embaixo, Bela! Tem um baú! Deixa eu ver o que tem! Deixa eu ver o que tem! Ai, meu Deus! Pera! Pera! O que que tem dentro? O que que tem dentro? Oxi! Tem isso daqui! Escada? Tem 43 escadas! Pra que que é escada, moço? Aham! Eu não entendo, né? Que eu sei o que que eu tô falando com eles! Você não vai acreditar! Ele falou que eles cavaram um túnel! E que a gente vai sair daqui! Então, o senhor tem que sair daí pra gente descer mais, né? Não, não! É um túnel pra cima! Que túnel pra cima é estranho, né? Como assim? Túnel pra cima? Se a gente tá numa prisão, a gente tem que sair pra baixo pra sair, né? Ai, meu Deus! Ele falou que a gente tá preso debaixo do mar! Tá! Ah! Eu abri outra cela ali! Deixa, fecha a cela! Ele falou que tem que subir em linha reta! Ah! Então, acho que é aqui, né? Mas a gente dá pra usar as escadas! Tá, a gente vai ter que subir ali? Usa a escada! Uhum! Aí! Ele falou que tem... Ali na outra cela tem um túnel! Um túnel pra... Ah! Tem aqui a outra cela! Aqui, ó! Só, só, só! Aqui! Oi, gente! Dá licença! Oi, ó! Oi, obrigada! Vocês estão com... É... Vocês estão com vazamento aí? Hum! A gente pode resolver isso pra vocês, tá bom? Será que é por aí? Eu acho que é! É, a gente não tem o que fazer! Tá, tá! Com licença, moço! Desculpa de entrar no seu quarto sem bater! Tá bom, tchau! Ah! Corre, corre, corre! Mas tá inundado! Vai! Ah! Ah! Pronto! Bela, tudo pra cima é água! A gente tá no fundo do mar! Ah! A gente tá numa prisão no fundo do mar! Como pode? Tá, a gente tem que seguir esse túnel! É! Aqui, ó! Aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! E aqui? Aqui, ó! E o que que tem? Tem um outro túnel! Será que eu devo abrir essa porta? Eu acho que sim, abre! Tá bom, então! Vai! Bela, eu vou nessa! Ah! Ai, meu Deus! Onde que a gente tá? Eu não sei! Pera! Shhh! Pera aqui! Eu tô vendo alguma coisa! Você tá vendo o quê? Eu também tô vendo bastante armas! Eu tô vendo a tua cara de assustado! Tá, tá! A gente não deve pegar armas, Bela! A gente tem que ver o que que tem! Um isqueiro! Um arco! Um arco! Arco e flecha, Bela! Peraí! A gente tem uma porta aqui! O que? Meu Deus! Meu Deus! O que que foi? Tem! 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 Tem ali! Tem o que ali? Ali o homem! Ele tá dormindo! Pega o arco e flecha! Qualquer coisa você acerta ele! Eu vou abrir, eu vou espionar o quarto, qualquer coisa você acerta ele! Não vai acertar minha bunda! Bom! Mas eu não sei se eu tenho boa mira! Bela, você vai ter boa mira! Eu vou abrir, eu vou espionar se ele levantar, você acerta ele! Tá bom, então! Não vai acertar minha bunda! Tá bom, vai! Ai, meu Deus! Ai, minha bundinha! Eu achei que era ele! Desculpa! Você acertou meu ombro, mas doeu na minha bunda! Desculpa! Eu achei que era ele! Ai, isso tá doendo! Agora a gente tem mais um problema e eu tenho que andar manco! Lá dentro não tem nada, não! Vamos olhar esses outros balões! Quer que eu arranque? Bela, o que que a gente tá fazendo aqui? É... Eles contaram alguma coisa pra você? Então... O que que a gente vai ter? Vamos ter que achar alguma coisa secreta aqui? Ele falou que tem que pegar o cartão do guarda, porque lá na porta da saída tem que... E se tiver no bolso dele, a gente não pode... Peraí, vem aqui um pouquinho e... E o quê? Tirei! Te dou o quê? A tua flecha! Nem doeu! Você viu só? Ele tá dormindo de bruxos! Eu vou olhar no baú! Eu vou olhar no baú! Tá bom! Olha o que eu peguei! Olha o que eu peguei! Olha o que eu peguei! Você aceitou! Para! Não, 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 não! Fecha, fecha, fecha! Meu Deus, você é doido! Ele não acordou! Ele não acordou! Tá, olha só! Agora... Peraí! O quê? Como que a gente vai sair daqui? Tentar abrir... Você consegue subir? Não tô conseguindo abrir! Ah, a gente não tem apoio pra poder abrir! Peraí! Acho que deve ter alguma coisa pra cá! Tem a porta! Tá aberta! A gente vai ter que sair! A gente tava na... Vai você na frente! Eu vou ficar aqui, tá bom? Eu lembro que... Não, você vai vir com ela! Boa sorte! Volta comigo! Eu lembro que a gente tava no pavilhão 2! Você vai ter que me ajudar a achar o pavilhão 2! Mas tem umas pessoas ali! Eles são presos! Presos! Não denuncie a gente! Eles te voltam pra ler pra vocês, tá bom? Bloco B... Não, a gente tava no bloco 1! Bloco B... Bloco A? Será que é pro bloco 1 ou é pro bloco A? A gente tava no bloco B! Hum... Eu não sei onde a gente tava! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vai, vai! Oi! Tudo bom? Tchau! Vai, 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 vai! Cadê? 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 É a última cela, na última cela, na última cela! Vai, 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 vai! A gente vai conseguir! Aqui, aqui, aqui! Aqui, ó! Aqui, o santo, o santo, o santo aí! Oi, santo, oi, santo! A gente voltou! Vem embora daqui, Bela! Agora, como é que faz? Você acha que a gente... Tá, 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 tá bom, tá bom! Tchau! A gente volta pra te buscar, tá bom? Tchau! Onde que é? Ele falou assim que é só a gente seguir o mesmo caminho que leva para os fundos e para a eternidade! Você acha que a gente deveria salvar eles, Bela? É, eu acho que não vai dar tempo hoje assim, sabe? Acho que pode estudar! Então corre! Vai, vai, vai! Cadê a água? Cadê a água? A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Vai, 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 vai! Agora eu sei falar debaixo d'água, vem logo, vem logo! Olha só, tem alguma coisa acontecendo lá fora! Vem, vem, vem! Calma, calma, eu tava atravessando a água! Cadê você? Ai, eu acho que a gente pegou o caminho errado! Que caminho errado? Ai, não sei! A Bela, como... A gente voltou no mesmo lugar! É, a gente voltou pro mesmo lugar! Pera, a gente vai ter que... Ai, meu Deus, vai logo! Sai, sai, volta, volta, volta! Eu não sei! Ele falou que era o caminho que leva para o além, eu não sei o quê! Além? É, ele falou alguma coisa assim, eu não sei exatamente o quê! Ai, meu Deus, se a gente tivesse uma esponja, a gente ia conseguir secar toda essa água! É verdade! Ah, tá! Espera aí, espera aí, Bela! Ele falou que é o caminho que levava! Então vem aqui, cadê tua picareta? Ah, pra sair! Cadê tua picareta? Tá aqui, ó! Quebra ali em cima! Perto da escada! Vamos ver se eu tô certa! Tem! Vai, vai, vai! Aqui, aqui, aqui! Mais escada! Bela, Bela, vem, 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 vem! Você precisa! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Vai, consegui, consegui! Vai, 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 corre, corre, corre! Olha aqui, a gente tá chegando no meu lugar! Você consegue olhar ali pra baixo? Eu não, mais ou menos, só tô vendo água! Água, água, água! Tem uma porta! Essa é a porta do cartão! Aqui tem os números! Qual que é o código? Cinco! Cinco! Três, oito, sete! Não tem oito! Ai, meu Deus! É cinco, três... Três? Três! É três, oito, três, porque o sete dele... Mas não tem oito aqui, só tem dois, seis! Você tá vendo o código errado! Veja aí, então! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu vejo e você fala! Vai! Três... Três... Quatro... Quatro... Um... Um... Dois... Dois... Cinco... Cinco! Vamos ver se abre agora, vai! Abre! Abriu! Bela, vamos ver o que... A gente vai poder... É o mar, vai! Onde a gente... Sobe, sobe pra praia, Bela! A gente vai ter que subir! A gente fugiu, a gente fugiu! Ah, é? Eu posso falar debaixo d'água! É, sua pecinha! Vamos subir, vamos subir! Sobe, 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 sobe! Ah, Bela, a gente se mostra que a gente... Você tá... Você tá me passando, volta aqui! Eu consegui! Ah, gente! Eu perdi a picareta das escadas, mas pelo menos a gente tá livre! Mas a gente tá num... Dez... Tem um farol lá! Farol? É, vamos lá no farol! Bela, a gente tava preso numa prisão debaixo d'água! Que tipo de prisão é essa? Meu Deus! Agora a gente precisa voltar pra casa, né? Vamos pra casa! A gente tem que achar alguém por aqui, por essas ilhas, Bela! Vamos procurar alguém! Eu tive uma ideia! Qual? Você só vai descobrir quando a gente chegar em casa! Volta aqui! Bela! Volta agora que eu tô furinhando! Não, não! Volta! Ah!